Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do canal Adalto Jogos Todos os dias, 10 horas da manhã, tem um vídeo novo aqui no canal E gente, olha o que aconteceu Esse vídeo aqui tem aparecido Apareceu pela primeira vez, deixa eu fechar aqui de blocos É... como que é o nome disso? Invasores, sei lá o nome dessa galera, tá vendo ali ó? Aqui na vila, primeira vez que aparece Então Eu vou agora lutar contra eles E aí eu já fiz arco e flecha Não foi o suficiente Opa Opa Eles me acharam Eles me acharam, corre galera, corre galera, corre Eita, eita, eita que eles estão vindo Corre villagers, eu vou salvá-los Toma Ai eu tenho que pegar, gente eu tenho que pegar o leite da vaca primeiro Eu preciso pegar o leite da vaca Ai ai ai, cai Cai, 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 corre Corre, levei, levei uma flechada Eu preciso pegar o leite da teta da vaca, calma ai Ninguém tá entendendo nada Ai meu Deus do céu, corre Adalto Gente, eu fiz até um buraco, calma ai, estou protegido aqui? Estou, cadê que eu não tô vendo mais eles? Cadê-los? Cadê-los? Ai, ai, não consigo subir Eu mesmo crio minhas próprias armadilhas Cadê, ó, tem uns ali Estou vendo um aqui, ó Tem um aqui Dentro do hotel está todo mundo protegidinho, né? Está todo mundo lá Gente, olha que grande que o hotel está ficando, misericórdia Cadê o meu balde? Ai, que susto Pensei que o meu balde não estava aqui Vamos lá pegar Pegar um leite Olha, gente, eu criando aqui as dificuldades no caminho Eita, esse monte de galinha aqui que eu tenho que acabar Vou sair daqui cheio de ovo no inventário Ai, cadê? Porcos não Vaca Olha, consegui aqui de fora Peguei o leite da teta, hein Eu peguei o leite da teta justamente Pra que eu Pra caso eu precise É Caso eles joguem algum feitiço em mim Eu preciso beber esse leite pra tirar o feitiço Certo? Certo Cadê? Tem um aqui, ó Opa Eu, não, vocês não vão me matar, não Vocês não vão me matar Corre, Adalto Abaixa Isso, fica aqui Estou escondido? Não Aí, eles me acharam Aqui, aqui eu estou escondido Cadê? Come um negócio, Adalto Eita Eles estão aqui Que susto Eita Adalto, come um bife Eita Que eles estão vindo aqui Não Opa, matei um Aê Quero jogar pra cima Que eu quero pegar essa flecha de volta Nossa, vai cair lá nas minhas galinhas a flecha Não estou com feitiço ainda, né Certo Vamos comer Matei dois, hein, gente Matei dois Ai, que susto Não consigo pegar a flecha Tem um aqui Escondido? Não Eu preciso matar o líder deles Olha lá Tem um ali Não estou achando o líder Aí, ó Tem um ali Aê Joga pra cima Quero a flecha de volta Quero a flecha de volta Aê Joga pra cima Ela não vai cair não A flecha? Opa Nossa, já pensou se ela caísse em mim De volta? E eu morresse? Aê Vai lá Pega Come Cadê? O líder Falta o líder, gente Ah, eu estou nervoso Cadê o líder deles? Tá pra cá Talvez Porque a gente Correu pra cá Eu lembro Ei, tudo bom? Cadê? Tinha o líder dele Estava por aqui Sumiu Sobe aqui Adalto Pra eu ter mais visão Do negócio É, gente Aqui tá cheio dos Mais um motivo Pra gente dar uma nivelada Nisso aqui tudo Porque tá cheio dos Das dificuldades Aqui no caminho Ai, que susto É um gato Oi Tudo bom? Bichano Talvez tá aqui Cadê os monstros? Foram todos embora Até os monstros Até os creepers Foram embora Gente O que que aconteceu? O cara foi embora O líder dos Impossível que ele conseguiu Entrar dentro do hotel Né, gente Pra cá, talvez Nossa senhora Quanta coisa Que a gente tem que nivelar Aqui Opa Não Eles são cavalos É, gente Sumiu O líder dele Sumiu Correu, né Correu, né Viu que eu tava conseguindo matar Os soldados deles Correram Bem feito, então Então Vamos seguindo Fazendo o que? Vou pegar Esse monte de pá Que misericórdia Eu sempre exagero, né Deixa aqui O leite da O leite da vaca Tem como eu jogar Esse leite aqui no chão E tipo Fazer uma pacheca Não Tem Aqui Calma aí Tem não Tem como não Eu vou Tá ficando de noite Eu vou ter que dormir Mas a gente vai nivelar Lotes Até o final desse vídeo Porque Primeiro porque a gente Precisa de terra Pra gente fazer O nosso hotel Certo Segundo Porque, né A gente precisa Desse lote aqui Nivelado Aí a gente Fica um pouquinho Com medo Nunca tinha aparecido Invasores aqui Como que é o nome Dessa galera Gente, que eu esqueci Saqueadores Saqueadores No hotel Nunca tinha aparecido Foram os primeiros Que apareceram agora E o líder deles Cadê o estandarte Sinistro Poxa, eu tinha que ter O estandarte Sinistro Porque o O estandarte Sinistro é só Se a gente matar O líder deles, né Então da próxima vez Eu vou mirar No líder deles Opa Ah tá Não Gente, impossível Que aquele cara Tá dentro do meu hotel, né Deixa eu entrar aqui Impossível Não, tá tudo calmo Por aqui Ele não ia conseguir Entrar dentro do meu hotel, né O coiso Tá tudo certo por aqui, gente Aparentemente Tudo certo Vamos dormir E vamos seguindo com a nossa vida E eu vou pegar Essas Paz aqui E vou Nivelando lotes Até a gente conseguir Bastante coisa Aí Fecha aqui Fecha aqui Até a gente conseguir Bastante terra E ao mesmo tempo Nivelar isso aqui tudo Que a gente precisa Show Aqui essas aqui Estão mais fáceis Gente, o arco e flecha É muito bom, né Bem melhor do que se a gente For na espada Porque na espada A gente tem que chegar Na frente da pessoa, né No arco e flecha De longe A gente já consegue Se bem que eu quase Também apanhei Levei umas flechadinhas Aqui também Levei Já perdi uma pá Tchuf 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 Ah, tá Aqui tá Tá assim Porque já é uma cálice Isso daqui Que eu vou fazer Depois Eu tô com medo Daquele saqueador Aparecer a qualquer momento Aqui E eu apanhar E eu não tenho Armadura nenhuma, né Agora que eu tô parando Pra pensar Tô sem armadura nenhuma Deixa assim É até bom É mais corajoso Ou talvez um pouco Mais idiota Não sei Se eu chamaria de Corajoso ou idiota Mas deixa desse jeito Seguimos nivelando Seguimos nivelando O nivelamento O nivelamento não pode parar Never ends Como que é nivelamento Em inglês Never ends Never ends Nivelamento Never ends Vamos lá Opa, dá uma olhadinha Bem aqui Dá pra ver se não tem Ninguém aqui escondido Aparentemente não Então a gente segue No trabalho Um pouquinho tenso Um pouquinho tenso Porque, né Pode ser que aquele Que tenha algum Saqueador escondido Em qualquer greta dessas, né Poxa Seria legal O estandarte sinistro Que aí eu ia colocar Na frente do hotel Na recepção do hotel Em algum lugar Ali do Bem visível Eu colocaria O estandarte sinistro Que aí Ia mostrar Deu cãibra Que aí eu ia conseguir Poxa Ia ficar um marco Na história do hotel, né Tipo Enfrentamos Saqueadores Só que eu acho Que não vai demorar Pra aparecer novos, não Porque nunca tinha aparecido E lá na minha casa Também Demorou pra aparecer A primeira vez Só que depois Quando começou a aparecer Apareceu vários Então eu acho Que pode ser Que em breve Comecem A aparecer Mais saqueadores Ah, é tão bom Quando é tudo terra Assim, ó Sem nenhuma pedra Aí a gente consegue Nivelar bem, ó De boas Essa parte aqui Do meio, gente Do meu hotel Quer ver? Essa parte aqui Tá vendo? Que é o meio Do hotel Que é aquele cômodo Que não tem nada Por enquanto Tô pensando Em fazer um varandão Aqui Um varandão Que aí pode ser Até um mirante Aqui pra baixo Entende? Tipo Aparece saqueador Aparece qualquer ameaça Eu vou aqui em cima E olho pra baixo Entendeu? Dali eu consigo Ter uma visão Melhor Posso fazer isso Talvez até ligar Uma ponte De lá pra cá Sempre sobrevoar Toda a minha parte Podemos pensar Podemos pensar Nisso também Ó Eu não tô querendo Tirar esse baú Daí Mas agora Já cheguei No baú Já Ó Deixei ele Ali em cima Bastante Bem nivelado Vamos vir pra cá Agora, ó É, eu vou ter que Não vou poder demorar Muito pra vir aqui Com a picareta Pra limpar Isso aqui tudo, hein Porque Aqui já tem Muita pedra Aqui visível A gente vai ter que Vim aqui na picareta Deixa eu comer Aqui que eu tô com fome Pronto Ih, tô com bastante Espaço ainda No inventário Pensei que já tava No osso já Ainda tá com bastante Espaço Opa, aqui A gente vai ter que Fazer essas pilastras Eu tô vendo aqui A pilastra, ó Lembre aí A gente vai ter que Fazer essa pilastra Aqui desse lado Também Duas A gente vai ter que Fazer duas pilastras Dessas Vão precisar De vidro pra caramba Também vão precisar De lava, né Mais lava A gente Acha Se a gente não achar A gente vai Na caverna Que a gente fez Lá na minha casa Lembra da minha caverna? A gente vai lá Naquela caverna Que a gente fez Lá na minha casa Que lá tem muita lava A gente vai com Dois baldins Pluf, pluf Pega dois baldins De lava E traz Por que que eu falei Pluf, pluf? Enfim Ó, aqui tem que tirar Isso aqui tudo também Olha, carvão Quando será que esse hotel Vai ficar pronto? Gente, qual será o vídeo Que esse hotel Vai ficar pronto? Agora a gente está Nos encaminhando Para 300 vídeos Estamos na casa Dos 200 Qual será o vídeo Que o hotel Vai ficar pronto Todo no concreto Branco Nossa Não consigo nem imaginar Agora, nesse momento Não consigo nem imaginar Pega tudo 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 E aí E aí E aí E aí E aí a minha gente pega tudo Muito, 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 nossa céu, fiquei gago Muita terra já Ficando massa Olha o espaço que a gente, nossa senhora, gente Olha o tanto que tem aqui que diminui também Misericórdia Não acaba nunca Eu sei que eu falo que eu não quero que acabe mesmo, né Pra gente ter vídeo, pra gente ter conteúdo Mas às vezes eu me assusto É muita coisa É muita coisa Aqui, ó, tem que ir na picareta aqui, ó, quebrar tudo Aqui tem que nivelar Isso aqui tudo tem que nivelar Aqui a parte dos animais Que eu fui seguindo reto Muitos trabalhos Muitos jobs Isso aqui não tem problema Nenhum Vamos pular aqui Isso aqui eu vou ter que aumentar Vou aproveitar que não tem nenhum Monstro Ah, não, tem uma caveira lá embaixo Pensei que não tinha, não Eu já ia começar a dar uma Ai Pensei que eu ia conseguir pular Vambora, vambora, vambora Dormir Temos que trabalhar Ei, vocês dois aqui na escada Sobe pro quarto Pula, 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 pula Vamos lá Dá bem O que acontece isso comigo? Acho que eu desaprendi a beber água Enquanto eu jogo Minecraft Eu fico empolgado Ei, gente Tudo bom? Bora trabalhar Vamos comer aqui uma costeleta Ai, meu hotel tá grande Ai Aqui, ó Ai, aquela caveira Ela tá querendo me dar umas flechadas Eu vou dar umas flechadas Eu, em você Cadê ela? Ai, não consegui Consegui? Opa Toma Aê Nossa, consegui Ai O celular tocou na hora Consegui Bater nela Ó Gente, adorei o arco e flecha Olha lá embaixo Tem ossos e flechas Vou ter que pegar Vamos Isso aqui tudo vai ser o chão do meu hotel Mais Opa Será que é aqui? Não Quero Quero Marcar aqui O Aê Esse que é o limite Que a gente tem que conseguir chegar Ai Ai Aê Esse é o limite do hotel Olha o tamanho disso Gente, cada vez eu fico mais assustado com o tamanho desse hotel Que tá ficando Ó Isso aqui tudo agora tem que preencher também aqui embaixo Opa Acho que eu Será que é aqui? É aqui Aê Esse é o limite aqui do hotel Então aqui ó Esse bloco aqui vai embora Isso Aí agora vamos só encostar lá Opa Eu acho que aqui vai ficar perigoso Vai encostar no chão aqui Aqui Opa Ai Cai Cai Dá uma escravada de vez em quando aqui no computador Aí acontece essas bostas Aí ó Vamos lá Só não pode os monstros conseguirem dar um pulo aqui e subir aqui né gente Isso não pode acontecer Opa Tcharam Aí agora preencher isso aqui tudo Vamos aqui Cai aqui Ai Deixa eu pegar aqui ó Essas coisas aqui que eu preciso pegar E come uma costeletinha Agora gente Imagina Isso daqui tudo A gente vai ter que preencher isso aqui de terra tá A gente vai ter que Fazer esse chão aqui primeiro Do hotel E depois preencher isso aqui tudo Tudo isso aqui de terra Assim ao longo do tempo né Não agora Obviamente Mas ao longo do tempo A gente vai ter que fazer isso Aqui ó Posso fazer uma escadinha aqui só pra Subir E já tiro ela na hora Aqui ó Vou preenchendo aqui assim Pra depois a gente ir Completando o chão Aí é bom que os Que os creepers e tudo mais As caveiras Elas vão ficar mais aqui embaixo ainda Eu não vou ter tanto acesso a eles Eles vão ficar mais escondidos aqui O negócio é nivelar isso aqui depois Vai demorar Vídeos tá Vai demorar vídeos pra gente Nivelar não Preencher Isso aqui tudo aqui embaixo Lembra aquela parte de baixo do hotel Lá do outro lado Que era bem menor E a gente ficou vários vídeos pra preencher Mas não tem problema Nenhum Nós vamos conseguir fazer tudo isso Eu tô preenchendo assim gente Porque depois a gente vem aqui ó E fica bem mais fácil Só se eu não colocar né Só não colocar blocos no lugar errado né Pra não atrasar todo o processo Aqui tá bem escuro hein Aqui tá bem escuro Vai começar a nascer monstros aqui Nessas Nesse meu chão aqui Mas eu vou pegar essas tochas Tudo lá de baixo Vou passar aqui pra cima Vou fazer novas tochas Que eu acho que é o melhor Porque senão vai Eu vou trocar os monstros de lugar Aqui dá isso Aqui Mas depois eu vou preenchendo Aqui no meio disso Vai ser mais fácil Vamos que vamos Brasil É muita coisa Mas esse hotel vai ficar top tá Vocês conhecem algum youtuber Que faz Que faz Fez um hotel no Minecraft Tão grande assim quanto o meu Em produção Em sobrevivência na verdade Ai aqui vai Aqui eu preciso de mais uma Em sobrevivência Vocês conhecem algum youtuber Que faz desse jeito Em sobrevivência Um hotel tão grande desse jeito Se sim Ou sei lá Qualquer coisa Não necessariamente um hotel Qualquer coisa Um lugar grande assim desse jeito Tudo em sobrevivência No concreto Ainda não tá no concreto meu Mas vai ficar tudo no concreto Você conhece Comenta embaixo Qual é o youtuber Que faz coisas grandiosas assim Em sobrevivência tá Em Em criativo Né Não vale Aí ó Ai gente Que massa ó Tá vendo Muito mais fácil Assim ó Quando você já faz As linhas Opa Mas Só não colocar No lugar errado Né Adal Se eu não coloco O bloco No lugar errado Não sou eu Não é mesmo Nossa Tem um monte aqui Próximo vídeo A gente vai continuar Preenchendo essa Ó a caveira lá embaixo Próximo vídeo A gente vai continuar Preenchendo aqui E eu tô pensando Em fazer um quarto Gigantesco aqui Pra mim Com vista pro oceano Diferente de todos Os outros quartos Gente Beijos Muito obrigado Próximo vídeo A gente continua Playlist Da série completa Minecraft Adalto Jogos Na descrição Tchau Tchau Tchau